Awww, cê é negui safadão, blá 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 Niguinho é sucesso Ô meu senhor Niguinho safadão é sucesso, bota pra tour aqui é sem moral Pessoal do São Domingos tamo junto, rola senhor Ela tava ainda em penúltiplo infinita Foi a primeira vez que te vi Era madrugada, era quase manhã arraiada E eu ainda estava ali Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, te esqueceria Só pra lembrar outra vez de ficar É assim como se nada fosse ruim Tudo é tão bom entre você e eu O jogo da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Sua negui safadão, cê devolve treze e vá O jogo da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Ela tava linda em penúltiplo infinita Foi a primeira vez que você me deu Era madrugada, era quase manhã arraiada E eu ainda estava ali Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, te esqueceria Só pra lembrar outra vez de ficar E assim como se nada fosse ruim Tudo é tão bom entre você e eu O jogo da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Fala, bala senhor Cara esse mecânico tamo junto O jogo da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Fala, bala senhor Em torno da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Arroa senhor Arroa Arroa Alto efêmero é isso aí Alô Glebson Qual é som? Mega senhor Arroa Falando de amor Ah, ah, ah Fala, ah Cê negui safadão, viu? Cê devolve treze Eu, lecão Lecão do táxi Cachorro Ah, ah, ah Miquinho É sucesso Tomara que você, meu bem Entre na minha vida assim Sem querer Amor é love Agora vem comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom Solta o corpo e vem amor Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solta o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solta o corpo e vem dançar Arroa Arroa É senhor Nossa, as negui safadão Valalá É Valalá 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 Solta o corpo e vem dançar 98 efêmero de telflotone Baridão Valalá Fala de amor Ele tem dançar Valalá Alô Alô Meu Batman Foxa Abraço Cachorro Tomara que você, meu bem Entre na minha vida assim Sem querer Amor I love you, agora venha comigo Amor vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom, solta o corpo e vem amor Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solta o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solta o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solta o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solta o corpo e vem dançar Arroa, vê se vai se rola, negue safadão, vai 12 anos, 12 anos, sucesso 12 anos, vai, vai, baixinho, baixinho Se eu pudesse te apagar do pensamento, como um arquivo de um HD, me desligava de você Se eu tivesse uma bola de cristal, veria que só ia me fazer sofrer, só ia me fazer sofrer Se eu soubesse que as vezes o amor, machuca feito um leão raivoso, que é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo com a razão, mandasse não caia no teu jogo, mas como foi tão bobo Quando a gente se apaixona fica muito louco, só o coração pode entender que o amor, o amor Só o coração pode entender, quando a gente se apaixona fica muito louco Só o coração pode entender que o amor, o amor Só o coração pode entender, se é negue safadão, sentado, vai, 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 vai Arroa, vê se rola, falando de amor Sola, 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 sola Arroa, vê se rola, vai, 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 vai Se eu pudesse te apagar do pensamento, como um arquivo de um HD, me desligava de você Se eu tivesse uma bola de cristal, veria que só ia me fazer sofrer, só ia me fazer sofrer Se eu soubesse que as vezes o amor, machuca feito um leão raivoso, e é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo com a razão, mandasse não caia no teu jogo, mas como foi tão bobo Quando a gente se apaixona fica muito louco, só o coração pode entender que o amor, o amor Só o coração pode entender, quando a gente se apaixona fica muito doido, fica louco Só o coração pode entender que o amor, o amor Só o coração pode entender, se é negue safadão, chama, chama, chama Vai, 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 vai Setador, vai, 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 vai Ei, eu só sabia que eu sabia, sentador Setador, que maravilha Isso é moral Vai, 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 vai Eu moro no paraíso, sorrimo ao Adão e Eva Só que eu moro sozinho, esperando a Gabriela Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Sentador, vai, 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 sola, sola, sola Tá muito, tá muito, senhor Isso é neguinho, safadão, menino Vai, 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 sentador Sentador, vai, Gabriela, vai, Gabriela, vai, vai E dançava o fofó, dançava assim Vai, 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 vai Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando um paletó O sapato e a gravata Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Vai, 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 começa de novo, começa de novo Vai, 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 se é neguinho, safadão, chão no pincel Vai, 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 vai Vai, Gabriela, vai, 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 vai Se é neguinho, safadão, vamos lá Vê, senhor Eu moro no paraíso, sorrimo ao Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Vai, 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 vai Isso é neguinho, safadão, vai, vai, vai Olá, senhor, senhor Alô, se o turismo, cachorro, cachorro Quem eu vivo sozinho, bem, bem, vem, vem Nossa, esse neguinho, safadão, bora, bora Voltou Ca tudo Se é neguinho, safadão, fio Ai, meu Alô, oh, 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 hã, hã Ô, com amor com neguinho, safadão, bora, bora Falando de amor com neguinho, safadão, se eu levar no mitrito E venha assim Chama no piseiro, vai Chama no piseiro, vai, vai Corra Vai lá Ela dormiu, no calor dos teus braços Chama, chama, pai, chama, larcanjo E eu acordei sem saber se era um sonho Ô, meu senhor Há um tempo atrás, pensei em te dizer Você tá doido, que maravilha, ó senhor E nunca cair nas suas armadilhas de amor Ô, meu senhor Naquele amor A sua maneira Você tá doido, vem que é senhor Perdendo o tempo A noite inteira Mais uma vez, ó senhor Naquele amor A sua maneira Perdendo o tempo A noite inteira Alta e firme, olha só aí Eu tô, Frank, o Ediano Tamo junto Ô, meu senhor Galera, olha só aí Tô chegando em breve Tô chegando Alta e firme, olha só aí Eu tô, Frank, o Ediano Alta e firme, olha só aí Alta e firme, olha só aí A sua maneira Perdendo o tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o tempo A noite inteira Me derrubou uma carceira Esse amigo safado do arcanjo Cê tá doido Trabalha comigo que tem cinco anos Cachorro Dá doze anos do sucesso Menino cê tá doido Doze anos é doze dias não Vai lá vai lá vai lá Vê senhor vai lá vai lá Cê neguinho safadão Cê deu volume treze Cê tá doido menino Cê tá doido Cê tá doido menino Cê tá doido menino Vai lá vai lá vai lá vai lá Cê neguinho safadão Vai dançar pô Vai pisa vai pisa Vai chota um shot Vai chota um shot Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Vai lá vai lá vai lá Pode acreditar meu amor Apesar dessa distância não consigo Isso é ninguém safadão Vai chama 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 Banco Chama Chama Pode arrumar as suas malas E eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessas distâncias Não consigo te esquecer Vai lá, vai, vai ser um tal de ti-ti-ti Vai lá, vai lá, vai, chama, chama, vai lá, vai, vai, chama Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero é te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Vai, 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 ti-ti-ti Chama ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero é te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Essa neguizadão vai, 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 vai Alô, olha, bro, estamos juntos, cachorro, vai, 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 vai Chama no piseiro, vai, 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 vai Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou E se é neguinho, safado, vacação Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama, seu amor Ei, se é neguinho, safado, vacação Vá lá, vá lá, vá lá, vem ver, senhor Vá lá, vá lá, chama, chama, volume 13 Alô, pessoal do Fari, dançam, toca essa pra mim, toca essa pra mim Rolá senhor, alô, tup, alá Neguinho, safadão, e seu amor Que maravilha, essa neguinho, safadão Vai lá, vai lá Alô, Igor Ferrari, vem com a testa comigo, cachorro Você começa, vai, você começa, vai, 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 vai Alô, rião, vai senhor Vem comigo, neguinho, safadão Igor Ferrari, neguinho, safadão Vem Hoje eu vou embora, amanhã desse porrão Eu vou dançar com uma gatinha, eu não quero dançar só Eu não quero qualquer gatinha, eu quero dançar com ela Hoje eu vou dançar com minha comadre, Gabriela Hoje eu vou embora, amanhã desse porrão Eu vou dançar com uma gatinha, eu não quero dançar só Eu não quero qualquer gatinha, eu quero dançar com ela Hoje eu vou dançar com minha comadre, Gabriela Ô Gabriela, ô Gabriela Sua descendo solto e eu dentro das pernas dela Ô Gabriela, ô Gabriela Sua descendo solto e eu dentro das pernas dela Ô Gabriela, ô Gabriela Sua dançando solta e eu dentro das pernas dela Ô Gabriela, ô Gabriela Sua dançando solta e eu dentro das pernas dela Hoje eu vou embora, amanhã dança forró e eu vou dançar com a gatinha Eu não quero qualquer gatinha, eu quero dançar com ela Hoje eu vou dançar com o Mako Mate e Gabriela Hoje eu vou embora, amanhã dança forró e eu vou dançar com a gatinha Eu não quero qualquer gatinha, eu quero dançar com ela Hoje eu vou dançar com o Mako Mate e Gabriela Ô Gabriela, ô Gabriela Sua dançando solta e eu dentro das pernas dela Ô Gabriela, ô Gabriela Sua dançando solta e eu dentro das pernas dela Oh Gabriela, oh Gabriela, o suor descendo soltinho dentro das pernas dela Oh Gabriela, oh Gabriela, o suor descendo soltinho dentro das pernas dela Aô, meu amor, cê tá doido menino, vai, 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 vai não, vai não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vamos fazer refrão junto, vem cá, vem cá Cê tá doido, fala senhora, chama pra paixão Oh Gabriela, oh Gabriela, o suor descendo soltinho dentro das pernas dela Ô Gabriela, ô Gabriela, vai igual, vai igual, vai, 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 vai Olha aqui, ô Gabriela, ô Gabriela, sua descenda solta e eu dentro da Fernandela Ô Gabriela, ô Gabriela, sua descenda solta e eu dentro da Fernandela Valeu, meu paixão, nego safadão, tamo junto sempre, viu? Valeu, valeu, senhor, falando de amor, valeu, vai, 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 vai Vem, 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 vem A localidade do Supervalu, tamo junto, Osvaldo, arô, owe, vou É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, é o que eu sinto Não mudará, tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desreais Senegui, safadão, falando de amor É dozinhão de sucesso, menino, velho, senhor Alô,blão, produção Esporte abraço, tamo junto Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá É sucesso É só isso, não tem mais jeito Acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e é o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim, irreais, expectativas Mais uma vez negue, safado, olha a senhora Tudo que quer me dar, é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim, irreais, expectativas Desleais Vem que é assim, falando de amor com negue, safadão, rola Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Malandro, malandro, pois é Tu cagou, eu tô agora pego do pé, vai, vai Malandro, cê é ninguém safadão, cê tá doido, cutuca, chama, chama Malandro, pois é, tu cagou, eu tô agora, vai, vai, vai Tu cagou, tu cagou, tu cagou, cê é ninguém safadão, chão no piseiro, rasta, rasta o pé no asfalto, rasta Chapa, 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 vem aqui assim, vai lá, vai lá, vai lá Tu cagou, tu cagou, tu cagou, tu cagou, rala, vai assim, vai lá Tu cagou, eu tô esqueceu o trem, vem aqui assim, vai assim, ó Ó, olha o pé, pano, olha o pé, pano, olha o pé, pano, velho senhora E seu neguinho safadão, chama no piseiro, pano, chicotado, rasta, 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 rasta Olha o pé, pano, o marcanjo, cachorro, seu neguinho safadão, rasta, 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 rasta Cê tá doido, cê tá doido Lerinha de rodar e um abraço Só de concordo, forte abraço Fala Malandro, malandro Não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é Tu cagulhetou, agora pega no teu pé Malandro, malandro Não olhe pra ela que eu tô te olhando Cê é neguí safadão, vai lá Tu cagulhetou, vai lá Tu cagulhetou, tu cagulhetou Cê é neguí safadão, menino Vai chamar, é 12 anos de sucesso É 12 anos, 12 anos de sucesso, cê tá doido Vai lá, vai lá, vai lá Tu cagulhetou, tu cagulhetou Alô, Glau, sou o cachorro Cê tá doido, vai lá, vai lá Cê vai lá, imitei todo o som Vai lá, vai lá Olha o pé do pano, olha o pé do pano Olha o pé do pano Olha o pé do pano, olha o pé do pano Vai ser neguí safadão, vai, 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 vai Olha o pé do pano Rapaz, o negócio está enrolado Chama no pincelho, vai Tocando o carro, tocando o palidão Vai, 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 vai Aô Vai lá, vai, vai lá, vai lá Vai lá, seu senhor Aô, esse é neguí safadão, viu Doze anos, doze anos, sucesso é doze anos Aô, esse Vem na sal, meu forró Vem na sal, meu forró Vem na sal, meu forró Cê tá doido, que maravilha Vai assim, ó, faz gramadinho Vai, 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 vai Mas eu estou apaixonado No meio do cabaré Qualquer dia eu enluquei Se case com essa mulher A pisadinha dela é boa Só ela O nome dela é Raimunda Me vai ver assim, ó Mas eu estou apaixonado No meio do cabaré Qualquer dia eu enluquei Se case com Vai lá A pisadinha dela é boa Só ela Me satisfaz O nome dela é Raimunda Nega, bebe pra caralho Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai Cê é neguí safadão No meio doze anos, doze anos, sucesso é doido Vem que é senhor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais A pisadinha dela é boa Nega, bebe pra caralho Cê tá doido Vai, 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 vai Arroa, esse é o Cê é neguí safadão Vai, vai, vai Chama o piseiro, chama o piseiro E vem nossa forró Vem nossa assim Mas eu estou apaixonado No meio do cabaré Qualquer dinhoindo Que se case com essa mulher A pisadinha dela é boa Só ela me sabe Faz o nome dela É Raimunda Vai, vai, vai Mas eu estou apaixonado No meio do cabaré Qualquer dinhoindo Que se case com Vai A pisadinha dela é boa Só ela me sabe Faz o nome dela É Raimunda E a Raimunda bebe pra caralho Ai, ai E a Raimunda bebe mais Vai, vai Raimunda Vai, vai, vai Chama, chama Faz gravadinho Vai, chama o piseiro Vai, vai, vai Arroa, esse é o Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda Mais uma vez Mais uma vez Vai, 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 vai Baixa, 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 baixa Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais A pisadinha dela é boa Nega, bebe pra caralho Ai, ai Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais Ai, ai E a Raimunda bebe mais A pisadinha dela é boa Nega, bebe pra caralho Cutuca, machu, velho Chama, 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 chama Arro, vem senhor, alô Alô, conhecimentos, limites, alô, hein, meu senhor, tamo junto Alô, trava do saveiro, se alegue, safadão Vem senhor, alô, 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 alô O dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outra às vezes diz pra eu me mandar, vai lá Tem momentos que ela me quer bem De repente nem ligar pra mim Uma hora diz não sou ninguém Outra ela jura amor sem fim, vai lá, vai Pobre de mim Passe, alô, vai lá, vai lá, chama, chama, chama Alô, meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que que eu sou pra ela As fina não dá mais pra ficar Vem senhor, alô, 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 alô Às vezes eu peca pra si, se eu quero ir embora Aí ela corre, me abraço e chora E fica tudo como está, essa neguinha safadão Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar As vezes eu peco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Cê negui safadão, vindo, vem cá senhor Alô, Aluí, Lebroso, me tem vindo Alô, Daniel, Batman, cachorro Esse é negui safadão falando de amor Alô, Arcanjo Alô, 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 Alô Galerinha de novo, Cruzeiro, ó Que sucesso Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar As vezes me trata com calor Outras vezes diz pra me mandar, vai lá lá Tem momentos que ela me quer bem De repente nem ligar pra mim Uma hora diz, não sou ninguém O outro ela jura amor sem fim Pobre de mim Vai lá, vai lá, vai lá, senhora Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Vai lá, senhora, vai lá, vai lá Às vezes eu perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Vai lá, vai lá, vai lá, senhora Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Vai, senhora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Às vezes eu perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Tá doido, cê tá doido, vai lá, senhora Vai, senhora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Falando de amor comigo, safadão Vou falar de amor Fala, senhora, outras minhas, alodria, aloésio Chama no piseiro Fala, senhora, essa é boa Comecei com essa música Fala, grava 2014 Vai, 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 vai Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixar de cabeça quente e embriaga o coração Vai, 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 vai A gente se entrega A gente se entrega Dá pra dançar forró Dá pra dançar forró Arro! Isso aí, que safadão, menino Grava ali 2014 Vai, 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 vai Pisa na bola, não vê Ó, senhora Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto, leva pancada de amor Fala Saudade parece cerveja quente Com um menino de serpente doido Pra matar a gente e a saudade é um terror Vala, senhora Saudade é tempestade no deserto Que não tem amor por perto Um guau atira o certo do coração Vala, senhora Saudade é uma doença matadeira Cartigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com... De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Saudade é uma doença matadeira Cartigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Vala, vai, vai, vai A gente se entrega A gente se entrega É na mesma nota Cê tá doido 2014, menino A gente se deu Doze anos de sucesso Graças a Deus Cê tá doido Cê tá doido Pisa na bola Não vê Arroba, senhor Neguinho safadão Essa é a moral Cê é neguinho safadão Doze anos de sucesso Doze anos Doze anos Doze anos Vai, 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 vai Vai, vai, vai De novo, de novo, de novo, de novo Uma dose de saudade misturada Com paixão Me deixa de cabeça quente Embrenha do coração Vai, vai, vai A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega Chora, piseira Arroba, senhor Vai, 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 vai Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto leva pancada De amor Vala, senhor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente doido Pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Que não tem amor por pé E não batira o certo Coração Vala Saudade é uma doença É uma tardeira Cartigo de feiticeira Cegada É a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença É uma tardeira Cartigo de feiticeira É a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Vala, vala, vala Saudade é uma doença É a vida inteira Vem andar junto com a paixão, a gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer E se é neguinho safado, 12 anos de sucesso, a primeira música que eu gravei Essa é a primeira música que eu gravei em 2014, cê tá doido? PASSION! PASSION! Ela tava ainda em penúltiplo infinita, foi a primeira vez que te vi Era madrugada, era quase manhã arraiada, e eu ainda estava ali Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, te esqueceria só pra lembrar outra vez de ficar E assim, como se nada fosse ruim, tudo é tão bom entre você e eu O jogo da vida, que acontece e gira, em torno dos pontos que você me deu Só neguinho safadão, cê levou-me três e vai O jogo da vida, que acontece e gira, em torno dos pontos que você me deu Fala, falaram de amor com ninguém safadão Ela tava linda, em pleno dia infinida Foi a primeira vez que te vi Era madrugada, era quase manhã raiada E eu ainda estava ali Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, te esqueceria Só pra lembrar outra vez de ficar E assim, como se nada fosse ruim Tudo é tão bom entre você e eu O jogo da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu O jogo da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Em torno da vida, que acontece e gira Em torno dos pontos que você me deu Arroa senhora Arroa senhora Arroa senhora Falando de amor Com um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso E pronto para amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou 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 E me pirou Porque Eu sou gostoso E safadinho Ela pirou 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 E me pirou Porque Eu sou gostoso E safadinho Vai lá, vai lá, vai lá Esse ó Esse é neguinho safadão Arroa Vai lá, vai lá Contigo chama, 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 chama Mais gramadinho Mais gramadinho Arroa Alô, trava do saveiro Tras mina, alô, tri Esse é neguinho safadão, viu Chama, não quiser Chama, se eu tá doido Vamos dançar, safadão Neguinho safadão Esse é moral Com um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso E pronto para amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou 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 E me pirou Porque Eu sou gostoso E safadinho Ela pirou 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 E me pirou Porque Eu sou gostoso E safadinho Sucesso já me ramos Arroa 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 Sabe aqui safadão Vai lá, chama Tchau, tchau Tchau, tchau Piseiro, piseiro, piseiro É pra tocar Paredão Arroa Ninguinho É sucesso E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro golo que você tomar Quando o safadão começa a tocar Tu vai pegar o celular Vai lá senhor Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Sucesso aí que é safadão Oh, falando de amor Eu e você, você e eu assim Neguinho é sucesso Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai borrar Do primeiro gore que você tomar Quando o safradão começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não combina não Diz pra mim o que você quer Comigo Ah não quero mais sofrer Por esse amor Ainda há um pouco de você No meu coração Vagaceira alegria assim ó meu senhor Assim fica difícil tirar Você de mim Nossa aproximação me deixou Tão ruim Preciso dar um tempo para nós Pra nossa relação Vagaceira Vagaceira Recuperar Vai lá senhora Eu amei demais Vai lá Quando a saudade bater Confesso que preciso Isso é neguinho safadão e não é senhora E eu e você Nunca mais Alô Rafael Auto mecânica Um abraço Tamo junto E que sucesso Falando de amor Falando de amor Eu e você Eu e você Você e eu assim Contato para shows 99830 0959 Diz pra mim o que você quer Comigo Já não quero mais sofrer Por esse amor Ainda há um pouco de você No meu coração Falando de amor Falando de amor Com o neguinho safadão Vai lá senhora Assim fica difícil tirar Você de mim Nossa aproximação me deixou Tão ruim Preciso dar um tempo para nós Pra nossa relação Olha lá Não quero mais Não quero mais Não Não quero mais Se é neguinho safadão Falando de amor Bagaceira Chama no piseiro Vem senhor Olha lá A você A você Que me fez sofrer Me machucou Me machucou demais Você tá doido Vem que é senhor Deixa minha vida como está E eu preciso me recuperar Eu amei demais Quando a saudade bater Confesso que eu prefiro me esconder Eu e você Eu e você Nunca mais Eu e você Não quero mais Vem que eu Amém. 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 Amém.